Bom meus amigos, isso aqui hoje é um hobby muito preferido pelas colecionadores, tá? Muita gente investe hoje num veículo, talvez ele pense que está fazendo investimento Aí ele pensa que ele não vai ter retorno, mas tudo tem retorno hoje Você pode hoje pegar um Passat, pode pegar um carro que for do seu sonho Lembrando que os colecionadores não vai por sonho, vai por quantidade Um Passat hoje, que ele custou no mercado de 7, 8 mil no passado Custa 40 hoje, no LX, no mercado livre, custa 35, 40 mil Às vezes você acha 40 mil muito dinheiro a ser pago num carro Só que muitas vezes, amigos, você paga 40 mil num carro hoje Apresentando ser caro, vencendo contra alguém que vai ver conteúdo que você pegou Mas muitas vezes, cara, 40 conto Futuramente com 40 mil, um carro velho você pode comprar uma casa Então é assim que se faz Carro velho tem valor, meus amigos, num encontro de colecionador O colecionador, cara, se ele viu sua mercadoria aí e gostou Quem faz o preço é você E não é o colecionador, porque a mercadoria é sua Então é isso aí, ó Tô visualizando esse vídeo Espero aí que curte e comente Tchau 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 Tchau